Olha só gente, estou eu a cara no meu berço cor de rosa, isso que dá né, essas pessoas de mais idade querendo namorar com essas menininhas novas e depois aí descobre ó, aí vai lá e pega a mala, pega a roupa das coitadas e joga fora. E amado Batista, eu tive o amor hein, eu tive o amor, amor tão bonito. Só quero ver na hora aí que Zé Botinha também ganhar o troféuzinho dele né, da Musa Fitness, da Graciele Lacerda, tudo indica que o Pinto Quebrado realmente vai ser o próximo a ganhar esse troféu, troféu imprensa. Vamos esperar né gente, a cena dos próximos capítulos, é, quem sabe aí ele joga também a mala da Graciele Lacerda na sarjeta. Então vamos para a mídia querendo ter razão tá, eles levam as meninas, pousam aí de garotões do lado delas e depois que eles levam o troféu imprensa, aí querem pagar de bom moço, joga a mala das Salomés na rua e tudo bem né, é, porque não encontraram ainda uma Salomé de respeito, uma Salomé amachaiada né, que aí o bicho vai pegar. Daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no JC, com a Proca dos Famosos, o canal do Cigano bem informado meu povo. Beijinhos de luz e até daqui a pouco. Beijinhos de luz e até daqui a pouco.